Eu sou o padre Nelson Antônio, sou missionário redentorista e provincial da província de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Estou aqui em Aparecida, participando da primeira fase do capítulo geral. E neste quinto dia, todos nós, capitulares e vogais, estamos discutindo propostas concretas que possam ser levadas para a segunda fase, que será realizada em Roma, no mês de setembro. São propostas que atingem as áreas fundamentais da nossa congregação, como, por exemplo, a nossa missão nas paróquias, nos santuários, as missões populares, como, por exemplo, a nossa vida consagrada redentorista, que atravessa tantos desafios na vida comunitária, como também na vida pastoral, e precisa ser revitalizada, fortalecida. Nos reunimos em grupos das novas unidades e propostas muito concretas estão sendo debatidas e partilhadas, para que possamos aproveitar o tempo em que estamos aqui, e também em setembro, em Roma, para ajudar a congregação a realmente viver uma reestruturação. Nós, redentoristas, temos um projeto, um carisma, uma espiritualidade, que ajuda a igreja a evangelizar e que tem pertinência no mundo de hoje. Mas, para isso, precisamos de ardor missionário, zelo apostólico e, sobretudo, ousadia e criatividade missionária. É para isso que nós estamos aqui. Contamos com as orações de todos vocês, para que não nos falte coragem, não nos falte firmeza para enfrentar os desafios que o mundo, a cultura, a realidade e a igreja nos colocam. E que Santo Afonso Maria de Ligório, nosso fundador, um homem que foi intrépido no seu tempo, possa nos ajudar, hoje também, a sermos redentoristas, anunciando o Redentor nas várias regiões do mundo onde estamos presentes.